O povo de Deus a paz do Senhor Jesus a todos muito obrigado você que acompanha a gente aqui pelo nosso canal que Deus possa abençoar a vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus já quero externar minha gratidão a você minha amiga você meu amigo você que acompanha a gente aqui no nosso canal escrevendo-se compartilhando os nossos conteúdos que Deus abençoe tua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus quero agora convocar você meu irmão minha irmã minha querida amiga para junto comigo agora entrarmos até a presença do Deus eterno o Deus e a fé aquele que nunca perdeu uma batalha é importante esta conversa diária com Deus você cria um vínculo uma intimidade quando você ora se torna amigo de Deus amiga de Deus quando você faz isso você abre seu coração para o eterno e quando abrimos o nosso coração para Deus ele sempre responde quantos filhos queriam ter uma comunhão com o pai e não possui quantos desejam ter os milagres de Deus mas não recebem porque agem como se Deus fosse um estranho só procura Deus na hora que precisam quando não precisam desconhecem esta conversa diária com Deus que é a oração então meu amigo minha amiga eu quero dizer para você em nome de Jesus que ainda há esperança para a tua causa talvez você já tem até deixado para lá abandonado aí essa situação que você está vivendo e tenha entregado-se a própria sorte mas Deus te traz nessa noite aqui diante desta oração para dizer a você que ele vai dar solução ao teu sofrimento para um minutinho agora e ora comigo senhor meu Deus e meu pai vai meu Deus neste momento visitando este lar esta casa esta família esta pessoa meu pai que está desesperada meu Deus começa nesta madrugada já a mudar o seu quadro e a história desta pessoa vira página senhor de sofrimento de tristeza a página de mágoa essa pessoa tá ressentida ao Deus não quer mais frequentar a igreja começa a fazer uma obra nesta vida nesta madrugada assim eu vai mostrando teu poder porque a oração da meia-noite é uma oração poderosa começa agora senhora a fazer na vida desta pessoa uma obra libertando esta mulher libertando este homem meu Deus amado começa neste momento pai aleluia a fazer meu Deus uma obra na vida deste jovem que perdeu a fé na vida desta mulher que perdeu a esperança Deus essa pessoa que está deitada na sua cama agora pensando o que vai vai ser da sua vida amanhã esta pessoa que se deitou nem se alimentar se alimentou senhor ó meu Deus eu te apresento agora os desempregados eu te apresento esta pessoa que está sendo dominada pelo vício meu Deus tenha de misericórdia misericórdia porque Deus se o senhor não fizer quem fará meu pai amado tenha piedade desta pessoa visite agora meu pai esta penitenciária esse presídio meu Deus e aqueles que estão arrependidos de fato pelos seus deslizes faz uma obra na vida dessas pessoas meu pai ó Deus eu creio no poder da transformação eu creio que o senhor liberta eu creio que o senhor cura meu Deus amado eu quero unir a minha fé com milhares de inscritos inscritos aqui do nosso canal meu Deus abençoa os dizimistas os ofertantes abençoa essa pessoa que tem dado uma oferta para manter esse canal de pé meu pai multiplica cem vezes mais na vida dessa pessoa meu pai eu te apresento agora cada um dos teus filhos estão orando juntamente comigo meu Deus visita agora meu pai esse hospital aonde essa pessoa está com covid visita meu Deus agora esta casa aonde está com luto morreu alguém da família e agora essas pessoas estão tristes pensando como vai ser daqui para frente meu Deus eu te peço pela juventude da nossa nação vai fazendo a tua obra senhor vai repreendendo meu Deus aqueles espíritos contrários que se levantam para desviar o jovem do bom caminho e da luz meu Deus amado eu te peço agora senhor vai ao encontro desta pessoa que caiu pegue pela mão levante-a traga senhor de volta para o redio meu pai eu te apresento cada pessoa que orou comigo porque eu creio meu Deus que nesta oração houve um grande milagre porque quem faz o milagre é o senhor Jesus e eu creio que Jesus visitou por intermédio deste clamor cada pessoa que orou comigo e os que vão orar em nome do senhor Jesus amém queridos eu quero externar a minha gratidão aqui a cada pessoa que tem me ajudado você que tem abençoado essa obra muito obrigado Deus abençoe tua vida rica e poderosamente tá aí o pics para você que deseja de coração ajudar se também não quer ajudar não tem problema vai continuar participando recebendo aqui os conteúdos e fazendo a obra de Deus juntamente comigo Ok eu quero aproveitar a gente e pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal compartilhar comentar enfim nos ajudar a divulgar esse canal porque quando você comenta quando você dá um like quando você dá um dislike o YouTube entende que você gosta ou não gosta então nos ajude para porque quando você faz isso o YouTube vai dar de sugestão os vídeos aqui do nosso canal então eu agradeço de coração a você que comenta você que compartilha você que se inscreveu você que participa do nosso canal Deus abençoe tua vida poderosamente em nome do senhor Jesus grande abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser